Hotel Cápsula barato vs Hotel Cápsula caro do Japão Estamos agora num canal de um braseiro que foi verificar isso Chama Passageiro de Primeira Vamos lá Será que ele vai falar quanto que custou? Isso, e ele vai comentar com a gente aqui Então tamo lá, tamo aqui, clima de Japão Como um dos maiores e mais um dos metros quadrados mais caros do mundo O Hotel Cápsula no Japão surgiu como maneira para poder colocar o maior número de pessoas No menor espaço possível Calma aí! Ou seja, já temos uma if importante O lugar de metros quadrados mais caro É Será que aqui no Brasil tem Hotel Cápsula e a gente não sabe? Vou pesquisar Não vai As opções são infinitas E hoje eu vou comparar como é que se hospedarem um Hotel Cápsula barato vs um Hotel Cápsula de luxo Vamos junto, vamos junto, vamos ver como que é Será que aquele que a gente viu era de luxo? Não sei se era o primeiro O primeiro é o Gabriel Marinho Sabe, Gabriel? Eu vou nos ver se parei na recepção no oitavo andar Tô animado, tô animado Sabe inglês? Fala comigo em português? E eu tenho que entender tudo o que você fala Ok, thank you Peguei o cartão Ela imprimiu na hora, não o cartão na verdade Qual foi o acessoramento? Qual foi o acessoramento? E tem um QR Code aqui De um jeito Eu tenho que deixar minhas coisas em um locker Antes das cápsulas Aqui estão Ah, tem um armário 37 Sua escaneia Escaneia Aparentemente a gente foi primeiro o mais barato, né? Claro, parece que sim Aquele lá não tinha, né? Não, você tá falando de agora? Vou dormir passada Não, de agora Trancou Eu já posso ir indo Eles não andam com tênis, né? Esse aqui parece um pouco mais assustador Esse aqui eu tô com mais medo Esse aqui me dá caustrofobia Me dá medo de ficar Claustrofobia ou claustrofobia? Esse aqui eu já Ai, já não sei falar mais Andando com você Esse aqui já parece Já que eles vão colocar Claustrofobia Eles vão colocar alguma coisa assim A gente vai entrar numa água Eles vão Não, esse tá parecendo Aquelas cápsulas de Que manda pessoas pro espaço em filme, sabe? Quando Deixa as pessoas dormindo por um ano É, isso Tô assustada, tô assustada Como ele vai saber? Mas não tem ninguém Parece uma régua O meu 307 Não, peraí, amor Mano, isso aqui é muito assustador Amor Quando a gente andava de avião A gente não sabia se o nosso acento Era o daqui ou do meio A gente ficava perdido Imagina no lugar desse A gente ia deitar na cama errada Eu tenho certeza Eu só não sei se a gente ia deitar Por cima ou por debaixo, né? Quem nunca que confundiu O aceito I com o aceito L Na desgraça do cinema E com ele Toda vez, cara Toda vez Toda vez a gente nunca sabe qual é qual Toda vez Mesmo na hora que a gente Não pegou Olha esse, né? Não vai ser comportado isso aqui Acho que esse é mais barato, né? Esse é com certeza É mais barato Eu tô com medo Ó Se você tem claustrofobia Definitivamente Não é o melhor lugar pra você É bem É bem simples Tem uma Aqui você controla A luz E isso aqui É uma tomada Só Tem Uma tomada Tem tanta coisa pra regar E só tem uma tomada Tem aqui também Aqui é um Tá entendendo Isso aqui é um É um Não sei se é uma saída de ar Ou Deve ser Isso Não faz sentido Porque Não tem nada pra sair só aqui É E aqui tem Não sei Acho que isso é uma saída de ar Tem essa parte aqui dentro Claro Um Desse lado Pra incêndio? É Ou pra você tomar banho Desse lado Acho que você pode colocar Ou pra eles te mumificar Ali mesmo Eu acho que aquilo ali É um Pode ser Pode ser Antes do cliente molhado Do que ele queimado É É né Vai pegar fogo Só tem uma Uma tomada Uma saída Uma saída de entrada Isso aí Eu tô assustado É bem privativo O que é bom Onde eu tenho aqui Achei legal a sacolinha Ah eles vim entregaram a sacolinha pra ele Ah igual naquele outro Ah legal ó Escovinha de dente Escova e passa de dente Não precisa nem ter a sua Quanto custa moça? Será que ele vai falar? É uma Uma calça? É uma calça E uma camisa É um pijama É um pijama Uau Aquele outro não tinha Tipo aqueles filmes de realidade Distópica Sabe? Eu amei Amigão Você acabou Você acabou de entrar No round 6 Cuidado aí Cuidado aí Gabriel 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 Sabe o que eu tô falando? Eu sei Gabriel Aqui também tem Pedredom Parece muito confortável Pedredom Parece o que eu tenho em casa E o travesseiro Olha só Ele é informado de De meia lua Porque ele encaixa perfeitamente Na forma Da cápsula O que eu notei É que começou a hotel cápsula Tem um lugar bem turístico Tem muitos turistas Por aqui Mas tem de japoneses também E lá fora eu vi Parece que só tem duas pessoas Agora Além de mim Usando As cápsulas Realmente as pessoas Saem Tipo Num hotel Que se dá pra ficar O dia inteiro É mais pra vir Pra dormir mesmo Só que agora Eu vou tomar um banho Eu quero saber Como é o banho Será que ele vai mostrar o banho? Vamos ver como é o banho Ele vai mostrar O que eu notei É que são Quatro andares Dois pra homens E dois pra mulheres E os elevadores Que vão nos andares Dos homens Não vão nos andar Amor Amor A gente ia ter que ficar Hospedado separado Ia É solteiro Você viu? Ia dar tudo errado Porque eu carrego Todas as suas coisas Nossa É verdade Eu ia sair de cueca Andando pelo lugar Não é diabo Me procurando O lenha Olha Os banheiros bons Os banheiros bons Eu acho que essa parte daqui É a banheira A hora que eu sento Aquele ralo Eu poderia cair Por aquele ralo Não Não Quem tem coragem Entrar naquela banheira Não me pareceu Muito higiênico Não Será que tem uns tapões Para colocar nos buracos Para você sentar na água Não sei Eu não entraria não Já que você entraria Rapaziada Deixa o like também não Rapaziada E tem shampoo Contornador Olha Eles tem isso em todo lugar Não licença Eu vou tomar um banho Não Por favor Tampa uma visão aí Para nós Não ver nada Muito bom Nota 8 Melhor que o banheiro De muitos hotéis Que eu já fiquei E além de estar invasando Eu só não dei uma nota maior Porque uma hora A água ficou fria Do nada Mas a pressão é muito boa E isso é Gosto, gosto Água com pressão é bom Acho que ele tomou banho demorado Para ter esfriado um pouco Então já está de noite E eu estou falando bem baixo Porque está muito quieto por aqui Parece que qualquer coisa que eu falar Se eu mexer Vai acordar todo mundo Parece Eu vou trocar uma pijama É muito engraçado Porque eu já vi as pessoas aqui De pijama Todo mundo igual É muito esquisito Eu achei uma da hora Pijama Mas eu não achei Porque A cápsula Você vem Só para dormir Não é tipo Que é um quarto Que você vai ficar aqui O dia inteiro Nesse espaço pequeno E como é só para dormir É como se fosse A parte de baixo De uma beliche Quando só tem uma tomada Sabe o que está me dando impressão Igual a barraca Quando a gente fica lá na barraca E depois se acostuma E eu volto A gente só entra lá para dormir Para pegar umas coisas E a gente não fica lá o tempo todo Oi, bom dia Então A Nenha está falando isso Tipo assim A gente sai para acampar Vai para o festival E etc Então tipo assim Se a gente está na barraca De dia É insuportável É Porém se você vai lá para dormir É super confortável A gente só passa na barraca Para pegar coisa e tal Trocar de roupa Tomar banho Pegar as coisas E para dormir E depois de tantos dias lá Acampando A barraca é maravilhosa A gente percebe Quão grande ela é Depois de um tempo Que eu gosto Isso foi uma boa noite de sono Agora funciona assim Todo mundo precisa fazer check out Às 10 da manhã Não importa se você vai ficar mais dias Todo mundo faz check out Às 10 da manhã Porque eles limpam todas as cápsulas E aí você pode voltar A partir de uma da tarde Então todos os dias Você entrega aquele kitzinho Com pijama, toalha E ganha um kitzinho novo Oh Gostei Gostei Nossa, vai ficar de pijama Eu odiei Então sim Para o próximo hotel cápsula Vamos para o próximo Agora ele vai para o próximo Agora ele vai para o cara Nossa, você me fala Quanto que é barato Vamos lá Vou pegar um Ele já está no novo, né? Olha, esse é um quarto Ué Agora ele está no hotel Que é um pouco mais caro Aham A minha mala Não vai caber Mas a mochila cabe Então, sei, o outro Pareceu Mais tecnológico já É, o outro ele não recomenda o tamanho Vou lá perguntar onde eu posso deixar a minha mala Eles vão guardar aqui na recepção No outro hotel foi a mesma coisa Aí eu pego o que eu preciso e deixo no meu armário Ixi 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 Vamos lá ver o quarto de dentro agora Ele está sentado Uou Dá para ficar em pé Eu estou com o pé na cápsula Eu não estou esperando isso Olha, isso é diferente O primeiro vídeo que eu fiz vai parecer mais caro, hein? Do que o de ontem Mas dá para a gente ficar junto Não parece que é de casal Mas eu não ia ficar, eu ia para o meu Sacola igual a que eles deram No último hotel Ah, igualzinho a sacolinha Colô de dente Colô de dente Colô de pata de dente Igual E sabe o que é que é melhor? Tem mais de uma tomada aqui Tem duas E essa caixinha aqui é um USB Então vem pra aí O que tem? Tem mais claro Ah, tem um armário aqui que dá para guardar as coisas, tipo passaporte e dinheiros Ah, tipo a carteira, né? Com chave? Nada bom Como eu vou viajar amanhã, eu trouxe a minha mala para cá, para arrumar a mala E ela cabe aqui perfeitamente Pão positivo Ah, de boa, de boa Eu estou aqui no banheiro e é uma bela de uma cabine Olha só Nossa, essa cabine aí dá para você não lavar rápido Já gostei, agora eu vou tocar o meu banho Vamos ver Ah, meu, um monte de banheirinho assim Foi bom banho Um belo de um banho Nota 9 Tem mais gente tomando banho Você deixou a cama Ah, foi para fazer o take, né? Foi para fazer o take Será que não pegou mais ninguém saindo do banho? Lógico que não, amor Senão alguém ia pegar a câmera dele, ele vai embora Aqui temos amantes Tipo, pente 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 Bucha Bem bom Muito bom Eu vou subir para a minha cápsula porque está na hora de eu dormir Mas e a diferença de valor? E amanhã eu dou meu veredito Até daqui a pouco Mas sim, eu gostei um pouco mais do outro, eu acho Quase nada Mas não é culpa dessa cama Muito pelo contrário Esse travesseiro é maravilhoso O bateria do dom é perfeito Só porque eu tenho um voo para pegar agora cedo mesmo Simbora Parece que a única coisa para fazer no check out é só colocar a chave aqui e ir embora Então tá bom Então tá bom No final das contas as duas experiências foram únicas, cada uma do seu jeito A decisão final vai depender do seu gosto e do seu orçamento E seja qual for Acho que você não vai se arrepender Ai, quanto? Aaaaaaah O que você achou? O que você achou? Eu achei que aquele primeiro que a gente viu era mais caro do que esse Mas eu acho que a gente tem que pegar as épocas que foram gravadas O primeiro que a gente viu parece mais caro Esse daqui ele já tinha no índice do vídeo que foi gravado antes da pandemia Então faz dois anos de alguma coisinha já É Foi gravado Mas assim Eu acho que eu preferi ir no mais barato Acho que o sistema mais futurístico Mais QR Code Essas coisinhas assim me deixou mais à vontade Eu acho que ele parecia mais confortável primeiro mesmo Mesmo que parecia ser menor Ele parecia ser muito bom É porque os dois tem a mesma finalidade Porque é de você passar só a noite lá e acabou Ah, e outra coisa também Que eu acho A gente como é casal, certo? A gente é preferido ficar no outro que é casal E geralmente o casal fica conversando Ou seja, acho que naquele que tinha uma cama maior Poderia ter mais barulho do que no que você tá sozinho Mas esse é o segundo É, no que você tá sozinho Acho que o que você tá sozinho é muito mais fácil Eu não acho que pode entrar duas pessoas numa cápsula Será que não? Não parece A gente vai descobrir um dia, Rosane Ou não, né? E aí E aí E aí E aí